Bom dia pessoal, vamos de BTC nesse domingo 13 de março, agora 11 horas e 24 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 7h24 da manhã. A BTC basicamente segue desenhando uma grande figura triangular que está respeitando religiosamente a base da nuvem de Chimoku no semanal, eu estou no gráfico semanal, a base da nuvem está em 37.400, a mínima que a BTC fez nessa madrugada no diário, vou botar aqui no gráfico diário, na madrugada de 12 para 13 hoje, chegou a bater na mínima 38.703, nitidamente a gente está perdendo amplitude movimentacional no diário, a gente tem essa visão mais clara, vocês vejam que os corpos reais dos candles no diário estão ficando cada vez mais ínfimos, ou seja, a gente está presenciando um verdadeiro silêncio que precede um esporro, esse conflito vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos, deixa eu botar no semanal aqui, a gente tem uma visão mais holística do que está acontecendo. Aqui no Squeeze, nitidamente esse ímpeto da força ondulacional vendedora está se arrefecendo, e já já a gente vai criar uma amplitude ondulacional compradora muito interessante, lembrando que no semanal essa força ondulacional de compra goza de bem mais inércia, tem uma inércia muito mais consistente que um ímpeto ondulacional comprador no diário, por exemplo, já que no semanal é um movimento temporalmente mais consistente. E aqui na projeção a nuvem de shimoku ainda ostenta no semanal uma nebulosidade avermelhada, mas as linhas parecem estar ficando flat. Eu coloquei um indicador aqui novo para a gente ter uma ideia da evolução do preço da BTC em relação ao número de endereços ativos na rede. Vocês vejam quando o número de endereços ativos na rede começa a bater, começa a assumir recordes absolutos em termos de endereços processando transações na rede, vocês vejam que a gente vai se aproximando de um esgotamento da amplitude ondulacional compradora. Então a gente aqui está começando a aumentar de forma relevante a quantidade de endereços ativos na rede, e isso pode ser o início dessa grande pernada impulsiva que vai levar a BTC para o nosso alvo entre 80 mil dólares e 100 mil dólares. Gente, esse conflito está ganhando contornos dramáticos justamente porque a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, que inclui a União Europeia e Estados Unidos da América, ficam enviando comboios com armas letais para a resistência ucraniana, que vai postergar e acabar estendendo temporalmente esse conflito, criando uma crise humanitária dramática na Europa. A Europa não vivia um conflito armado dessa envergadura há mais de 50 anos, e a percepção que eu tenho disso aqui é que o Vladimir Putin agora declarando que esses comboios passam a ser, esses comboios com armas letais oriundas da OTAN passam a ser alvos legítimos, isso pode escalar de gravidade, e isso tudo, toda essa tensão tem colocado os preços das commodities em um nível de volatilidade bizarro. A gente está percebendo que todo o sistema financeiro ocidental vai ser reescrito. A União Europeia, que tem na sua constituição pontificado que uma das missões institucionais da União Europeia é promover a paz, e ela, a União Europeia, fica enviando armas letais que não vão dissuadir as forças russas, mas sim arrastar esse conflito para um abate do povo ucraniano, já que a capitulação da Ucrânia não é uma opção para o Vladimir Putin. Ele vai alcançar esse desiderato, queira a OTAN ou não, a não ser que essa guerra assuma contornos de uma terceira guerra mundial, com o uso do artefato nuclear como solução, e aí não vai ter ninguém vivo para contar essa história. Então, se não há essa opção nuclear, até porque essa opção nuclear acaba redundando na autodestruição dos dois lados, Então, se essa opção nuclear não é factível, eu fico me perguntando do porquê do envio de armas letais pela OTAN em favor da resistência ucraniana, e de modo a arrastar a agonia desse abate do povo ucraniano, já que não há opção para a Rússia, a não ser a alteração do texto constitucional, proibindo a Ucrânia de entrar na União Europeia, de ingressar na OTAN, e isso também não é opção para o governo da Ucrânia, que jamais aceitaria essas condições, em termos de alteração constitucional do seu texto, nesse nível, pontificando uma eventual proibição de ingresso na União Europeia. Então, eu lembro das minhas aulas de história, no segundo grau, em que os professores propalavam que a paz na Europa só seria alcançada com a criação da União Europeia, que surgiu como bloco econômico em 1992, e nessa época eu estava no segundo grau, e os professores propalavam que os europeus, eles são tão sedentos por sangue, que eles só podem evitar, a única maneira de evitar que eles se matem é se unindo, mas agora vocês percebam que nem assim, se unindo, a União Europeia é tão pacifista assim, justamente porque um conflito que pode escalar para patamares nucleares, acaba sendo inflamado pela União Europeia, que tem os seus integrantes que também pertencem à OTAN, enviando armas letais para estender um conflito e uma crise humanitária, que pode redundar e escalar para níveis nucleares. Lembrando agora que essa ameaça da Rússia em atingir comboios da OTAN, que eventualmente estejam enviando armas letais para a Ucrânia, para a resistência ucraniana, vai passar a ser alvo da Rússia, ou seja, é tudo muito bizarro, agora os articulistas econômicos dão conta de uma BTC que passa a ser refúgio, agora commodities como petróleo, o próprio ouro que é a reserva de valor clássica do século XX e agora vê na BTC também uma concorrente em termos de reserva de valor, está explodindo de preço, já chegou a ser negociado acima dos 2 mil dólares a onça, mas enfim, tudo isso está arredondando em sérios benefícios para o mundo cripto, apesar da gravidade da crise humanitária que vem se desdobrando sob os nossos olhos, a gente está presenciando uma União Europeia que tem no seu texto constitucional da criação da União Europeia a promoção da paz, mas essa mesma União Europeia que teve que se unir para não se matar fica enviando armas letais para a resistência ucraniana, postergando e arrastando temporalmente um conflito que vai redundar em duas coisas gravíssimas que é a explosão de refugiados na Europa, lembrando que a gente já está alcançando quase 2 milhões de refugiados ucranianos, já existem refugiados ucranianos aqui no sul da Espanha, e segundo, a gente está presenciando o agravamento de um conflito que pode escalar para níveis nucleares se esse envio de armas letais para a resistência ucraniana acabar postergando temporalmente esse conflito e em um determinado momento a Rússia pode querer acabar com isso instantaneamente e ela tem poder para isso se valendo de um artefato nuclear, por exemplo. Ou seja, tudo é muito sério, tudo é muito grave, os mercados financeiros sentiram a escalada da gravidade na sexta-feira, a Nasdaq tombou menos 2,19 e a BTC vai se mostrando e se comportando de uma maneira absurdamente resiliente, respeitando esse grande triângulo de acumulação que deve muito provavelmente se desdobrar numa pernada ascendente como já indicia aqui o Squeeze com essa barra de arrefecimento da força ondulacional vendedora que está dando aso à criação de uma interessante força ondulacional compradora. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a da XRP. Vou fazer Luna que também... Deixa eu ver como é que está a Luna nesse momento. Agora a Luna subindo mais 1,36 a 87,21. Já já eu faço essas altcoins e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco. Tá? Tchau, tchau.